Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo de Battlefield 1 e Battlefield 5, meio que isso, né? Mas primeiramente, se você chegou aqui no canal agora, cara, se inscreve aí, sempre tem novidade e notícia aqui do jogo. E também não esqueça de me seguir em Twitter e Facebook, que eu sempre deixo aí abaixo. E bom, basicamente a DICE criou aí um evento chamado Estrada para o Battlefield 5, isso geralmente eles fazem, fizeram aí na época do Battlefield 4, na época de lançar o Battlefield 1, né? Fizeram no BF4, fizeram e estão fazendo agora no BF1, e basicamente você vai entrar no jogo de ontem, pra cá deve ter visto essa mensagem, essa imagem aí. Avançando ela, você vai pro menu do jogo ali na parte início, vai ter ele logo no canto Estrada para o Battlefield 5. A gente tá na fase 1, faltam 33 dias ainda, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui dessas recompensas, né? Basicamente, eu vou entrar naquela parte, você vai se deparar com isso, né? Tarefas diárias e fase 1, né? Fase 1, você tem que fazer 30 mil pontos, ele vai fazer um cálculo ali do sistema e vai te dar ali uma média de tempo baseada aí nas suas estatísticas, que você demora pra cumprir isso. E as recompensas ficam ali abaixo, né? Vocês podem ver que vai ter outra aí no dia 29 de maio, então é bom já cumprir logo a primeira, pra não perder a segunda. E tem as tarefas diárias, que você pode ganhar sucatas, não são tarefas difíceis, eu acho até tarefas fáceis, né? Eles estão cada vez mais deixando mais fácil, digamos assim, pra você ganhar recompensas no BF1, algo também, inclusive já esperado, e a gente já viu isso em outros Battlefields também ocorrer. Na fase 1, tá escrito lá em cima, vocês podem ver, pontue no Battlefield 1 ou Battlefield 4 pra desbloquear recompensas do Battlefield 1 e do Battlefield 5, né? No caso, essas recompensas, você vai no caso ali, tem uma textura pra Lewis, né? E você pode conseguir a textura da arma lendária, uma textura lendária, e ela é do Battlefield 5 e você consegue usar ela no Battlefield 1, pelo que eu li aqui, dei uma pesquisada, e inclusive pelo que tá escrito na descrição da Lewis, né? Então é realmente muito bacana isso aí, além de algumas outras camuflagens que são muito raras, né? E vocês percebem aí que você vai conseguir, assim, personalizar um pouquinho a sua arma agora no BF1, pelo menos com camuflagens diferentes aí. Não é difícil de cumprir tais coisas, no caso, tais challenges aí propostas aí pela DICE, e se atentem às datas de cada uma, né? E vai ter uma dia 29, vai ter dia 5 de junho, dia 12 de junho, até mais 33 dias, né? Então são um pouquinho mais de um mês aí, até finalizarem todas. E também vale lembrar que as camuflagens são realmente bem bacanas, né? Todas elas, a maioria delas, é só camuflagem lendária, camuflagem boa, rara e bonita. Isso é o mais importante, camuflagem bonita. Mas no geral é isso aí, a gente tem aí essa novidadezinha aí, que chegou no menu recentemente. Mas se você gosta das notícias aqui do canal, cara, então deixa aquele like aí, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu! E aí